Vamos agora com o Vila Nova, que também terá novidades amanhã. Às vésperas do Clássico, o Vila Nova pode perder o meia Jean Carlos, por lesão e também com a possibilidade de se transferir para o São Paulo. Notícia que já repercutiu no grupo. Fiquei sabendo agora que o Jean pode sair. O Jean é um excelente jogador, vem ajudando a gente bastante, principalmente na bola parada, é um jogador fundamental para o nosso time. Mas temos também bastante jogador aí para substituir ele, se ele sair realmente. Mas não tem nada certo ainda, eu acho. Então, por enquanto a gente conta com o Jean. A defesa colorada vem sofrendo gol desde a 16ª rodada. E Guilherme Teixeira sabe da dificuldade em parar o ataque atleticano, mesmo sem conhecer Júnior Viçosa. Não, nunca joguei, mas já passou os dados dele, né? E sabemos que é um excelente jogador, então vai ser bem marcado. Isso daí, o Guilherme passa bem para a gente, para ter bastante concentração, principalmente na marcação, que sabemos que o nosso ataque também está fazendo bastante gol. Qual a diferença de jogar no Oba e no Serra Dourada, hein, Guilherme? Olha, no Oba é mais fechadinho, né? Mas a torcida é mais perto, agora no Serra é mais longe, né? Então, mas eu tenho certeza que a torcida do Vila vai lotar o estádio e vamos conseguir dar uma pressão e sair com a vitória. É isso aí, vai ser um grande jogo, com certeza, amanhã no estádio Serra Dourada. Para mim, o Atlético leva um pequeno favoritismo, porque tem uma campanha melhor e está com o time mais arrumado nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o Vila Nova tem condições de surpreender. Você não tem condições de duvidar de um time que ganhou do Vasco da Gama fora de casa.